Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma resenha da base All Nighter da Urban Decay Eu indiquei pra vocês ela no meu vídeo de favoritos e vocês pediram resenha, pediram pra eu falar um pouquinho mais E ela não é uma base que eu acho que é super famosa aqui no Brasil, por isso que eu resolvi fazer uma resenha Pra contar pra vocês todas as coisas que eu acho que são boas, que estão de aplicação, de durabilidade, enfim Tudo bem completinho aqui e eu vou deixar o vídeo de favoritos aqui nos créditos se você não assistiu pra você assistir A base vem com 30ml e atualmente tá custando 239 reais no site da Sephora Eles dizem aqui que a base All Nighter tem cobertura total com acabamento completamente mate que nunca deixou o seu look pesado Além de ter longa fixação, sua fórmula super confortável permite que a use o dia inteiro e para qualquer ocasião A fórmula da base é oil free e com muito pigmento, então não precisa passar várias camadas, é só aplicar um pouco para uma cobertura total Primeiro ponto da nossa resenha são sempre a embalagem Essa embalagem eu acho ela super chique, super bonita Ela é meio que espelhada assim, sabe? Super rica, a Urban Decay sempre arrasa assim nas embalagens, sempre arrasa nos produtos também, sou super fã E aqui embaixo, ó, você consegue ver a cor bem direitinho Vem escrito shade 3.0, então não é uma base que as informações estão difíceis de ser encontradas, sabe? E ela é um bump assim, então a própria embalagem já vem com bump, o que é super positivo Porque tem algumas bases, tipo a da MAC, que você compra a base e você ainda tem que comprar o bump O que é muito ruim porque você acaba gastando mais dinheiro ainda Essa aqui, a embalagem dela já vem com bump, então amo, amo embalagens que são aqui com bump Só não amo mais do que embalagens que são bisnaguinhas e você consegue tirar até o final Então eu vou dar nota 4 pra embalagem, só porque já no final que você vai usando ela Você já não consegue usar a base por completo, sabe? É mais difícil Então nota 4 pra embalagem, mas eu gosto bastante Vou dar 4,5 porque eu tô indecisa e é isso Segunda coisa, aplicação Eu acho que esse vai ser um dos tópicos que eu vou dar um pouquinho de nota mais baixo por questão de Por ela ter uma cobertura muito grande, que eu já vou falar em outro tópico Eu acho que a aplicação dela acaba sendo um pouquinho difícil Se você não for rápida e se você não for ágil na hora de passar a maquiagem Pode acabar ficando um pouco manchado Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Então se eu sinto que eu não aplico ela muito rápido, ela dá uma manchadinha na pele Por isso eu vou dar nota 3,5, já que eu dei 4,5 na outra Vou começar a botar aqui a pontuação de 1,5 Vou dar uma nota 3,5 porque é uma coisa um pouco chata Não sei, de repente você acaba tendo que fazer alguma coisa e você fica com aquele pedaço aqui de base um pouco manchada, sabe? Então é um quesito assim que eu acho um pouquinho chatinho E que pode ser que te atrapalhe na hora de você passar a base Terceiro tópico, talvez seja esse, é a cobertura Gente, nesse tópico eu já vou dar a nota aqui que nota 5 de cobertura É uma das minhas bases com uma cobertura maior O que eu acho nela é que ela tem uma cobertura muito boa É uma cobertura assim, bem rebocão Mas ela não fica com aspecto de rebocão É lógico que ela também não fica com aspecto de natural Você não fica com a pele, nossa, tô com pele de nasci assim, tô com pele de bonita naturalmente Não, ela é uma base de alta cobertura Então ela acaba ficando com aspecto de que você tá maquiada, que você tá com base Mas ela não pesa na pele, ela não deixa a pele ficar craquelada A questão da cobertura dela não é uma cobertura só, pode ser alta cobertura e você ir construindo Não, com dois bumps eu consigo cobrir o meu rosto inteiro Um bump desse lado e um bump desse E a cobertura fica impecável Fica com alta cobertura e pouco produto O que é super positivo porque você não gasta muito produto na hora de aplicar Eu tô com ela hoje e eu tô com uma manchinha aqui Tipo, uma espinha ou algo indefinido no rosto E ó, vocês tão vendo alguma coisa daí? Não, porque tampou E ontem eu passei uma base que não tampou Essa base tem 24 tonalidades disponíveis de cor O tom mais clarinho é bem clarinho Então se você tem a pele assim, bem clarinha Talvez você consiga sim encontrar um tom dela pra você Mas o que eu achei leiga em relação à pele negra É que o último tom de pele negra não é tão escuro assim Se você tem a pele negra, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha Procura lá, dá um Google e procura lá quais cores que tem nessa base O meu é no tom 3 e fica exatamente do tom que eu gosto pra minha pele Não fica exatamente do tom do meu rosto Que é muito brancão Mas fica um coradinho assim a mais Que é o que eu particularmente gosto E que eu acho que ficou assim, bem bom pra mim Próximo quesito é acabamento Como é o acabamento dessa base? É uma base de alta cobertura Mas ela não fica com aquele acabamento super pesado e ressecado Eu não sei se ela se adequa a peles que sejam secas Porque ela é uma base bem sequinha Não é aquela base que ao longo do dia ela vai ficando melequenta, sabe? Ela é bem sequinha o tempo inteiro que você tá com ela Então eu indico mais pra se você tem a pele de mista a oleosa Não sei nem se é normal, vai servir muito Porque ela é realmente muito sequinha E tem o acabamento mate Ela não fica com aspecto nem um pouco de brilho, de luminosidade Ela é mate e mate E nesse quesito ela se propõe realmente Vem aqui na embalagem dizendo que ela é uma base mate Livre de óleos Então eu dou nota 5 porque realmente ela não tem nenhuma Nenhum óleo Próximo quesito e o último é a durabilidade Se essa base dura na pele Se essa base aguenta realmente a noite inteira Se você pode usar ela aí pro seu casamento Pra que mais que temos à noite? Muitos eventos, né? Se você pode usar ela nos seus eventos E gente A resposta é se você quer uma base Se você tem pele oleosa e quer uma base Pra durar a noite inteira Eu acho que essa é a base ideal pra você Ela é incrível Ela fica linda Ela dura realmente a noite inteira Então talvez realmente seja a base do ano Porque quando eu quero que a base dure Ou o dia inteiro Ou a noite inteira Eu escolho ela Porque a durabilidade é muito, muito boa Pelo menos assim Durante umas 6, 8 horas Ela tá impecável E eu digo isso porque tem algumas bases que duram 8 horas Mas elas já tão saindo Você já tem que reaplicar Essa não Ela dura pelo menos assim 8 horas Impecável E linda na pele Então nesse quesito também vou dar nota 5 Porque é incrível E é maravilhoso De verdade Vou fazer aqui dois testes com vocês Um teste de transferência E também o teste da água Então eu peguei aqui o papel Que tá limpinho O papel nem gruda na base Ela é muito mate, gente E eu estou com calor aqui dentro Estou suando Mas a base, ó Nenhuma transferência E agora é pro teste da água Vamos ver se essa base é resistente à água Até porque vem dizendo que você pode usar ela o dia inteiro Pra todas as ocasiões, né As gotas que estão saindo Não estão saindo gotas sujas de base Estão saindo só gotas de água Da água termal mesmo Ó, já passou alguns minutinhos Já tá quase tudo sequinho no meu olho Só tem alguns pontinhos molhados E ó, base não saiu Tá intacta E tá bem mate também no rosto Então minha nota é 5 Pra durabilidade Ela não escorre na água Ela realmente cumpre tudo que ela promete Que base Que base, amigos E aí, fazendo aqui o cálculo De notas totais Que eu dei aqui pra vocês A nota dela total É 4,6 É tipo uma das melhores notas Que já teve aqui E tinha que ser Eu acho que só perdeu um pouco aí No quesito da aplicação Que eu dei uma nota um pouquinho mais baixa E eu acho que é uma das minhas As bases favoritas assim Da vida real E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Gostado de ver aqui a minha opinião Vocês pediram pra eu fazer resenha aqui Então se vocês quiserem outra resenha De algum outro produto Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar saber E a gente se vê no próximo vídeo Até lá